Tem, 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 tem Clareabeto igual a esse eu não tem Quer ficar com dente pra vocês perguntarem Quer ficar com dente pra vocês perguntarem Índio Come Xota, Índio Come Xota 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 Caralho é branco igual a esse não tem Caralho é branco igual a esse não tem Quer ficar com o dente branco? Passa e esperma